Hey you, what's up? It's Mike here, your English teacher Com mais uma dica super bacana Funciona comigo, eu aprendi muito assim E eu quero passar pra você É um segredinho meu aí, beleza? Agora, como é que eu vou fazer isso? É muito simples, ok? Primeiro de tudo, você vai encontrar algo que você curta fazer Por exemplo, música, você gosta de música? Beleza Você gosta de seriado? Filme? Beleza Funciona legal quando você assiste algo curtinho Um vídeo no YouTube funciona bastante A primeira etapa é a seguinte Você vai tocar esse vídeo, ok? Sei lá, escolhe um vídeo aí de dois minutinhos, no máximo Só toque ele e assista Primeira vez, escuta, não entendeu nada? Beleza Volta, toca novamente Agora, a segunda parte, você vai colocar a legenda em inglês Você vai escutar e vai ler em inglês Você vai acompanhar em inglês Por que que isso é importante? Porque quando a pessoa falar a palavra Você vai reconhecer a palavra descrita lá embaixo Por exemplo, na primeira vez que você escutou Tudo parecia uma palavra só, né? Brlglgloba Agora não Agora, quando você vai escutar o pessoal falando Você vai realmente ver que Opa! Esse som aqui são três palavrinhas Quer ver um exemplo? Você tem que falar assim I'm on my way Quando você escuta I'm on my way Parecia uma palavra só, né? Mas não, são várias, ó, I am on my way, são cinco palavras, agora, se você escuta e tem legenda em baixo, você vai associar o som com aquele grupinho de palavras, feito isso, você possivelmente, agora, possivelmente, você vai entender algumas palavrinhas soltas, por exemplo, vou falar quem tá viajando, vou falar, ai, depois eu vou ver um travel, depois eu vou viajar, depois eu vou ver um beach, praia, vai com certeza entender alguma palavrinha ou outra, porque você vai estar lendo, ok? Beleza, terceira parte, vai voltar, vai tocar novamente, a terceira parte com a legenda em português, ok? Então, você escuta e a legenda em português, beleza? Por que que isso é importante? Porque agora, você vai entender o que o pessoal tá falando, por que que hoje, por exemplo, você pega, por que que aprender com música legal? Você toca essa música várias vezes, agora, o que que você faz? Pega essa música, vai lá, coloca a legenda em inglês, pra que você possa entender o som, esse som dessa palavrinha aqui, esse outro dessa, depois, traduz a música, entenda o que a música quer falar, porque daí você vai entender o contexto da música, aquelas expressões que significa o que é em português. Então, por isso que esse exercício é muito importante, faça isso em casa hoje, ok? Vai lá no Netflix, no YouTube, Google, procura, procure coisas, músicas e filmes que você curte, e pratique esse exercício, tenho certeza que você vai aprender muito. Não precisa, não precisa morar fora pra fazer isso, não precisa viajar pra fazer isso, pra melhorar o teu listening e o teu speaking. So, espero que tenham aprendido bastante hoje, thank you very much, assista todos os vídeos pra aprender ainda mais sobre inglês, and see you next time. Bye!